Juntos, a gente faz a diferença. CBN Campo Grande Política A partir deste momento estamos em transmissão ao vivo e simultânea em nossas emissoras de rádio e TV nas cidades de Campo Grande, de Três Lagoas, Paranaíba e Aparecida do Taboado, além dos nossos canais nas redes sociais. Eu, Daniel Escher, e o jornalista Adilson Trindade, nosso colunista de política, estamos nos estúdios da CBN Campo Grande para uma entrevista com o governador Reinaldo Azambuja, do PSDB, que fará um balanço do governo. Lembrando que o segundo mandato dele termina este ano. Bom dia, governador. Obrigada pela presença. Bom dia, Daniel. Bom dia, Adilson. Bom dia, equipe CBN. É sempre um prazer estar com vocês aqui para a gente poder falar um pouco sobre o Mato Grosso do Sul, os avanços do nosso estado e, principalmente, responder as dúvidas e as perguntas dos ouvintes. É muito bom ter essa oportunidade com vocês aqui da CBN em Campo Grande e que leva essa informação, eu tenho certeza, a todo o Mato Grosso do Sul. Adilson, bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia, governador. Governador, eu começo perguntando quais foram, na sua opinião, os maiores avanços na área da economia durante seus dois mandatos e o que o senhor gostaria de ter feito, mas terá que deixar para o próximo governador. Olha, Daniel, eu acho que o grande avanço foi as primeiras reformas estruturantes do estado, as grandes reformas que possibilitaram o Mato Grosso do Sul sair de um estado que tinha pouquíssima capacidade de investimento e você sabe que saiu esse dia pelo Tesouro Nacional, o Mato Grosso é o primeiro estado que investe e devolve para a população. Nós investimos R$ 467 por habitante ano. A locomotiva do Brasil, que é São Paulo, só R$ 180. O segundo estado é Santa Catarina, que está com R$ 324 por habitante ano. Então, nós estamos muito além da maioria dos estados brasileiros em investimento. Outro dado importante, Mato Grosso do Sul foi publicado recentemente pelo jornal Folha de São Paulo, maior PIB da década. Mato Grosso do Sul teve o maior PIB dos 27 estados e o maior PIB da pandemia, que isso mostra que nós tivemos capacidade de gerar resultado mesmo na pandemia. E isso trouxe Mato Grosso do Sul a ser o segundo estado que mais emprega no Brasil. Hoje nós estamos no top ali dos estados com geração de emprego, com oportunidades. R$ 55 bilhões de investimento privado. Ninguém vem para um estado que não tem confiança, que não tem marco regulatório, que não tem a performance de cumprir os compromissos com as empresas. Porque você, quando traz uma empresa, você assina um termo de compromisso. Então, eu vejo que economicamente nós avançamos muito nos últimos anos, pelas reformas, pelo crescimento, pela geração. A projeção 2022, 2023 é Mato Grosso do Sul ser o primeiro PIB do Brasil. Quer dizer, nós ainda vamos continuar crescendo muito pelos próximos anos, fruto do que? A política implantada, reformas estruturantes que melhoraram a capacidade do estado de investir e gerar oportunidades e riqueza, e principalmente um olhar nas áreas essenciais. Saúde, segurança, educação, social. Nós temos os dois maiores programas sociais dos estados brasileiros hoje. Nenhum estado brasileiro pós-retomada da pandemia conseguiu implantar dois programas que distribui um bilhão em dividendos à população mais carente, que é o mais social e o energia social. Então, eu posso dizer assim, com muita tranquilidade, nós avançamos bastante, fruto de uma organização, de uma política, de uma equipe que soube construir um novo modelo de gestão que hoje dá mais resultados para a população do Mato Grosso do Sul. Na área da educação, 38 das 83 escolas da rede estadual da capital são em tempo integral. Por que não foi possível avançar mais nesse sentido? Olha, Daniele, janeiro de 2015, nenhuma escola em tempo integral. Um dos piores salários de professor do Brasil. 346 escolas praticamente sucateadas. Setembro de 2022, metade da rede estadual em tempo integral. Você não transforma uma escola regular em uma escola em tempo integral sem investimento, sem qualificação e sem equipe. Então, nós vamos entregar o governo com a metade da rede estadual em tempo integral. E por que isso? Política educacional. A escola em tempo integral é onde o aluno aprende mais. Ele fica sete horas. Ele tem currículo definido. Ele tem hoje, todas as escolas em tempo integral, tem laboratório de robótica. Então, o aluno sul-mato-grossense, ele estuda robótica. Ele tem os laboratórios disponíveis. Não tinha nenhuma escola em tempo integral. Eu vejo hoje alguns candidatos falando em escola em tempo integral. Tiveram oportunidade de fazer, tanto no município de Campo Grande, como no estado. Não fizeram nenhuma. Nós temos metade da rede estadual em tempo integral. Então, avanço educacional. Mais do que isso, o Alfabetiza MS, que é o programa que a gente apoia os municípios na alfabetização. Porque não adianta você ter escola integral no ensino médio e não se preocupar com a educação infantil e com o ensino fundamental, que é onde o aluno aprende matemática, português, que ele fixa melhor o aprendizado. O governo apoia com material didático todas as 79 prefeituras, porque todas elas foram signatárias desse programa Alfabetiza. Treina as equipes dos municípios, quer dizer, a gente qualifica as equipes e ainda mais. Premia as 30 melhores escolas municipais e as 30 piores. Por quê? Para avançar. O aluno chega melhor no ensino médio. Quando ele chega no ensino médio, ele tem metade da rede em tempo integral. E aí ele vai para a universidade. O que aconteceu no ensino superior? Nós dobramos o número de cursos da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Agora, na segunda-feira passada, eu anunciei mais 780 vagas na Universidade Estadual. Abrimos um polo aqui na Moreninha. Numa escola estadual vai funcionar um polo da Universidade Estadual oferecendo cursos de nível superior. Então, a educação a gente olha como um todo. E, além disso, pagando o melhor salário de professores do Brasil. Mato Grosso do Sul, inicial, hein? 40 horas-aulas, 8.600 reais ao salário do Mato Grosso do Sul. Esses dias, São Paulo, que todo mundo fala, São Paulo é a locomotiva do Brasil. Comemorou por estar pagando 5 mil reais. Mato Grosso do Sul paga 8.600 para o professor inicial. Isso é o quê? Valorização do magistério. É enfrentar a política educacional. E criamos aí a maior rede, talvez, de escolas em tempo integral. Você não consegue transformar tudo de um momento para o outro. Porque isso tem custo, isso tem a própria metodologia. Mas você consegue implantar uma metodologia integral. E hoje eu vou entregar a Mato Grosso do Sul, que não tinha nenhuma escola integral do Estado, com 50% da rede em tempo integral. O governo comemora ter atendido aí 31 mil beneficiários através do Mais Social em Campo Grande, pago 44 mil contas pelo programa Energia Social. O que o governo está fazendo para ajudar essas pessoas a não dependerem mais de programas assim? Olha, quando a gente fala o segundo que mais emprega, é que nós estamos também, além de olhar as famílias com maior situação de vulnerabilidade social, nós estamos gerando emprego. Quando você fala, Daniela, e você conhece bem esse assunto, o Estado que mais cresceu o PIB em 10 anos e mais cresceu o PIB na pandemia, quer dizer, é o Estado que mais gerou riqueza. E riqueza é emprego, é oportunidades, é investimento. Isso, coisa. Qualificação profissional. Hoje, as nossas escolas estaduais trabalham muito uma qualificação profissional, porque não adianta você trazer a empresa e perder o emprego, porque você não tem uma mão de obra qualificada. Então, essas pessoas do Mais Social, do Energia Social, quando elas atingem a possibilidade de ter emprego fixo, trabalho fixo, salário todos os meses, elas saem do programa. E aí você migra outras famílias, porque a gente atende quem? O público do Cade Único. O que é o Cade Único? O Cadastro Único da Assistência Social. Então, imagina a amplitude do programa. Mais Social são 100 mil famílias, 31.600 em Campo Grande. Energia Social são 162 mil famílias no Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, 44.200 famílias. O que é isso? Eu li uma reportagem do jornal Folha de São Paulo há um mês atrás, que dizia assim, 5% da população brasileira está às escuras. Por quê? Teve que optar ou pagava energia elétrica ou comprava alimento. E ela optou por apagar a energia. 5% da população brasileira, nós estamos falando em 12 milhões de famílias, de pessoas. E no Mato Grosso do Sul, olha o avanço do programa social. Nós pagamos energia elétrica para 162 mil famílias. Recebe ali conta de energia paga pelo governo do Mato Grosso do Sul. Então, isso é um avanço social importantíssimo, porque isso dá melhor renda, fortalece a família com vulnerabilidade social. E é o Estado que, pós pandemia, Dilso, teve capacidade de criar. Muitos tentaram. O Vale Renda, que era o programa que nós herdamos, pagava 180 reais para 40 mil famílias. Nós estamos pagando 300 reais para 100 mil famílias. Pagando energia elétrica para 162 mil famílias. Nós estamos falando praticamente de um bilhão de transferência do nosso recurso, porque é seu, é da Daniela, é da ECA, é nosso. Porque quem paga o tributo é o cidadão, para as famílias em situação de vulnerabilidade social. Isso é um ganho extraordinário. Agora, tudo que tem porta de entrada, como você perguntou, tem a porta de saída. Conseguiu emprego, conseguiu qualificação, sai do programa, gera oportunidade como cidadão, com a sua atividade econômica, com o seu emprego, e outras pessoas são inseridas no programa. Então, é um gatilho. Conforme você vai melhorando a renda das pessoas, e Mato Grosso do Sul, se você olhar, melhorou muito a renda nesses últimos anos, você vai diminuindo o impacto dos programas sociais. Mas enquanto não tem, você não deixa de assistir as famílias com maior vulnerabilidade social. Agora, governador, nós estamos aqui fazendo uma série de entrevistas com os candidatos ao governo. Fizemos também com os candidatos ao Senado, por Mato Grosso do Sul, e aí começou agora a nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo. O capitão Contar, do PRTB, esteve aqui na CBN Campo Grande, fez algumas colocações. Eu quero soltar aqui um trecho, então, em que ele menciona aí o nome do senhor, para que o senhor possa responder. Vamos ouvir. Frigoríficos que receberam incentivos bilionários para estarem aqui operando no Mato Grosso do Sul. Tivemos, como consequência, o fechamento de frigoríficos nativos aqui do nosso estado, frigoríficos sul-mato-grossenses, e tivemos escândalos de corrupção envolvendo esse frigorífico que recebeu incentivo fiscal. Então, tem sim a questão técnica, mas tem a questão política. Decisões que foram tomadas, pensando, pelo que foi apurado, em oportunismos, em Caixa 2. Veja, por exemplo, os 67 milhões de reais que o governador Reinaldo Zambuja teria recebido, conforme a ação penal, da qual eu mesmo pedi impeachment. Então, é dar com uma mão e tirar com a outra. Então, a questão dos incentivos fiscais é uma caixa preta. Nós não podemos deixar de abri-las e dar total transparência com relação a quais são as contrapartidas da empresa ao se instalar em Mato Grosso do Sul, a fiscalização dessas contrapartidas, se elas estão sendo executadas e se realmente o cidadão está sendo beneficiado. Olha, respondendo, Daniel, ao capitão Contar, primeiro é que ele é desinformado, ele não conhece o que é um incentivo fiscal. Nós organizamos os incentivos fiscais por cadeia produtiva. Não é um frigorífico que tem o benefício. Todos os frigoríficos que estão no Estado têm benefício fiscal. Para trocar o quê? Impostos por emprego. Nós vamos reabrir o frigorífico de Rio Verde, por quê? Porque o Estado trocou impostos por emprego. Nós estamos ampliando o frigorífico da pequenininha Santa Rita do Pardo, por quê? Porque o governo fez além da obra de infraestrutura. Então, ele não conhece o que é uma política de incentivos. Agora, denúncias, existem várias. Ele mesmo fez inúmeras de que a justiça simplesmente ignorou. Não tem nenhuma condenação. Então, dizer, ah, tem uma denúncia. Recentemente, vocês acompanharam aquela denúncia de 2018, que teve contra mim, contra meu filho, estardalhaço na imprensa, com cunha eleitoreiro, como eles estão querendo usar agora na pré-eleição, está próximo da eleição, vem um monte de denuncismo. O que o STJ fez a semana retrasada? Arquivou a denúncia. Por quê? Depois de quatro anos que está escrito ali no rodapé do Ministério Público Federal, não existe nada que comprove que o governador, o seu filho, cometeram qualquer deslize, pede-se o arquivamento do processo. Então, o capitão Contar, ele nunca ocupou um cargo do executivo. Eu já ocupei como prefeito, como governador, eu já fui denunciado umas 15 vezes pelos órgãos de controle. Isso é normal. Agora, eu não tenho uma condenação. Então, eu tenho uma ficha limpa. Tenho minha cabeça, minha consciência tranquila. Agora, ele também devia olhar os problemas que ele tem, que a esposa dele tem, da época que estavam na prefeitura de Campo Grande aqui, com o ex-prefeito Alcides Bernal. Tem coisas rodando nisso. Eu não fico acusando ninguém. Eu não quero contratar advogado de defesa para fazer a minha defesa. Eu mesmo faço a defesa. Agora, quem condena é justiça. Em 26 anos de vida pública, capitão Contar, eu não tenho nenhuma condenação. Se você quiser, eu vou te mandar todas as minhas certidão negativa, criminal, cível, de protesto, para você ver que eu sou uma pessoa ficha limpa. Então, não adianta você bater no peito como o paladino da moralidade e querer acusar quem é honesto também. Agora, como incentivo, eu posso dizer para você, a política de incentivos fiscais do Mato Grosso do Sul transformou o seu Estado, o Mato Grosso do Sul, no segundo que mais gera emprego no Brasil. Para quem? Para a nossa gente. Para as pessoas que precisam trabalhar. Para as pessoas que não vivem penduradas, tendo política como meio de vida. Então, essas pessoas estão beneficiadas pelas enormidades de vagas de emprego que existem hoje disponíveis em todo o Mato Grosso do Sul. E mais uma resposta para encerrar. Nós éramos o último Estado em transparência em 2015. Hoje, o Mato Grosso do Sul é um dos primeiros. Nota 10 em transparência. Isso é o quê? Fruto do quê? Política pública, transparência, resultado, medidas que propiciaram o crescimento do Estado. Agora, no campo da política, Daniel, pode vir, pode falar agora. Ninguém condena a não ser justiça. Imprensa não condena ninguém. Órgãos de controle, como o Ministério Público, não condena ninguém. Ele pode acusar. Agora, eu posso responder. Não tenho nenhum processo. Nem esse que ele falou aí dos frigoríficos, das denúncias da operação. Recentemente, por unanimidade, o STJ mais uma vez arquivou. Então, eu posso dizer à população do meu Estado, eu tenho muita gratidão pelo carinho que tiveram comigo, mesmo com o denuncismo e um achar que quiseram fazer em 2018. A população me concedeu oportunidade e agora eu arquivei mais um processo que mostra a nossa idoneidade e o nosso trato correto na coisa pública em defesa do cidadão e da cidadã de bem do Mato Grosso do Sul. Governador, vem agora aí uma pergunta da nossa correspondente, direto de Maracajú. Bom dia, Vanessa Bordinha. Eu falo de Maracajú, que é a região centro-oeste do Estado. Governador, nós temos aqui previsto para inaugurar a arena, que inclusive é uma obra do governo do Estado, arena esportiva, aqui em Maracajú nesta semana e entre tantas outras obras que o governo do Estado vem beneficiando o município de Maracajú. Mas nós temos o agronegócio como um carro-chefe da cidade, até porque somos o maior produtor de soja, de grãos de todo o Estado e o escoamento tem sido, sim, o nosso grande gagalo à dificuldade para escoar nas rodovias. O que o governo do Estado pretende fazer ainda para, de alguma forma, incentivar esse setor e atender tanto os pequenos quanto os grandes produtores? Olha, Vanessa, primeiro dizer da alegria de dia 19, junto com todos vocês aí, poder inaugurar a arena, que é o ginásio esportivo. O Maracajú é um dos poucos estádios, municípios que não tinha ginásio. A maioria dos municípios, ou o Pedro Oceã, ou o ex-governador Marcelo, construiu ginásio. O Maracajú não tinha um ginásio construído. Então nós construímos, vamos inaugurar uma bela obra, uma obra de engenharia. Quanto à questão logística, isso é o grande gargalo do setor produtivo brasileiro. O Brasil passou por um apagão de logística porque focou o transporte das riquezas produzidas só em rodovia e esqueceu das hidrovias, dos aeroportos e dos portos. Grande desafio. Voltar às ferrovias. A Malho Oeste, que liga Bauru a Corumbá, é uma luta nossa diária. E o ministro Marcelo Sampaio disse que eles vão publicar a relicitação da Malho Oeste. Mas de Maracajú vai nascer a nova Ferroeste, que é o ponto de conexão com a Malho Oeste, que vai ligar Maracajú, Dourados, Guaíra, Cascavel, Porto de Paranaguá. Então, novo eixo rodoviário, ferroviário. Aí você tem a bioceânica. Eu acabei de receber dos repórteres lá de Porto Murtinho uma foto da bioceânica. É a saída pelo Pacífico por Porto Murtinho. A ponte em andamento, a rodovia no Paraguai em andamento, a travessia da Cordilheira dos Anjos. Então, isso são eixos logísticos, Vanessa, muito importantes. Outro exemplo. A gente não exportava soja por Porto Murtinho. Hoje nós estamos exportando soja por Porto Murtinho. Por quê? Porque o governo fez um programa de incentivar os portos do Rio Paraguai. Murtinho, Corumbá e Ladário. Só para você ter uma ideia, a ampliação do minério em Corumbá, nós vamos sair de 6 milhões de toneladas a ano, Adilson, para 30 milhões de toneladas a ano. Pelo Rio Paraguai. Basta a gente fazer ali dois aprofundamentos do calado em dois pontos que o DENIT já está olhando esses pontos de aprofundamento do calado para as balsas poderem passar. mesmo no período da seca. Então, isso muda o perfil logístico. Por isso que eu digo, Vanessa, ferrovia, a hidrovia do Rio Paraguai, os nossos portos e aeroportos, modernizando o modal, o presidente Jair Bolsonaro avançou muito nas concessões e privatizações. Isso é bom, porque você traz o capital privado para fazer o investimento público e melhorar a logística e o desenvolvimento do Estado. Daqui um dia você vai ver a publicação do edital na B3, do leilão da Nova Ferroeste. Nós e o governo do governador Ratinho fizemos isso. Daqui um dia você vai ver o edital da concessão da Malhoeste, Bauru Corumbá, que também é um outro potencial logístico importante. Eu acho que o Estado e o país vão se estruturando melhor. Então, nós estamos fazendo muito investimento nas áreas logísticas, principalmente para melhorar a competitividade do pequeno, médio e grande produtor, porque logística é custo na produção, tanto para exportar as riquezas que nós produzimos, como para importação. 90% dos fertilizantes que nós consumimos é importado. 100% do combustível consumido no Mato Grosso do Sul vem de onde? Vem das refinarias de São Paulo, Paulínia. Então, a gente importa o combustível e isso gera custo. Quando a gente treina o frete rodoviário, diminui o custo e aumenta a competitividade do setor produtivo. Eu acho que esse é o caminho e você tem razão. A gente precisa investir mais na logística das ferrovias, das hidrovias e, principalmente, dos nossos aeroportos. Vou chamar aqui a pergunta da Ana Cristina Santos, direto da região leste do Estado. Olá, governador. Bom dia. Aqui é a Ana Cristina Santos, de Três Lagos. E eu gostaria de saber se o governo do Estado tem acompanhado o processo para a construção de novos ramais ferroviários em Mato Grosso do Sul. A Suzano, por exemplo, alega que está um ano aguardando a autorização para a construção do ramal de Três Lagos à Aparecida do Tabuado. E o governo tem acompanhado esse processo também para a reativação da ferrovia no Estado? Olha, Ana, a gente acompanhou isso desde o marco regulatório. O Jean-Paul Prats, o senador do Rio Grande do Norte, era o relator dessa matéria no Senado. E eu tive várias reuniões com ele, porque isso é fundamental, esse marco regulatório, para destravar os trechos ferroviários do Mato Grosso do Sul e do Brasil. Porque isso, o que eles estão fazendo, Ana? Autoriza a Suzano a construir o ramal ferroviário. E funciona por arrendamento. Então, você traz o capital privado. Então, eu acho que está demorando muito pela burocracia, mas eu não tenho dúvida que isso destrava. Tem algumas que fizeram o pedido à NTT, ao Ministério da Infraestrutura, que já estão com autorização para concessão e construção do ramal ferroviário. Então, eu não tenho dúvida, essa lei aprovada, esse marco regulatório das ferrovias, destravou um monte de trechos ferroviários no Brasil e vai destravar no Mato Grosso do Sul também. Eu tenho certeza que isso é um ganho. É um marco regulatório recente. Existe ainda alguma burocracia na concessão da autorização, mas eu não tenho dúvida que tanto a Suzano, como a Eldorado, como a Arauco, que é chilena também, que vai se instalar em Inocência e tantas outras. Eu dou um exemplo. A JIF, a Rode, que comprou a Vale em Corumbá, quer fazer o novo trecho ferroviário de Corumbá-Porto Esperança. Eles querem construir esse novo trecho ferroviário. Para quê? Para levar o minério em Porto Esperança e lá embarcar no navio, nas barcaças que eles estão adquirindo e com o menor calado, que vai poder propiciar a saída do minério de ferro e de manganês de Corumbá. Então, isso é um ganho para o Brasil. Eu não tenho dúvida que vai destravar a Suzano e vai destravar, com certeza, os outros trechos ferroviários. Mais uma pergunta vinda da região leste. Bom dia a todos. Eu sou o Nestor Júnior, aqui de Apareceu do Tabuado, da Rádio Cultura FM. Bom dia, governador. O assunto é infraestrutura. Foi anunciado recentemente pelo seu governo a concessão à iniciativa privada de alguns trechos de rodovias que cortam aqui a nossa região. As BR-158, 436 e a MS-112. Serão instalados três praças de pedágios na região. E o que os usuários dessas rodovias estão perguntando é qual a previsão para isso, governador? E quando iniciam as melhorias nessas estradas? A BR-158 que liga Apareceu do Tabuado a Cacilante já é conhecida aqui como a Estrada da Morte devido às más condições e à precariedade dessa estrada. E se me permite, um outro assunto também sobre infraestrutura, mas uma outra rodovia que é a MS-316, conhecida como a Estrada da Lagoinha, que corta Apareceu do Tabuado, passa por aqui. E a pavimentação desse trecho é uma reivindicação antiga, governador. Importante, pois com aumento da produção aqui da região e em curta distância entre Apareceu do Tabuado e a capital do estado, em aproximadamente 50 quilômetros. Tem alguma novidade em relação a isso também, governador? Obrigado pela participação. Tenha um bom dia. Olha, Nestor, é um prazer falar com você. Um abraço aí a você, Aparecida. Daqui um dia eu vou estar iniciando aí a pavimentação do bairro Redentora, da sua cidade, que foi uma reivindicação antiga de vocês. E nós estamos fazendo vários recapeamentos. Quanto à questão da BR-158, 356, MS-112, está no escopo de uma concessão rodoviária que nós vamos fazer na B3. O leilão está marcado para final de novembro. Então, final de novembro, nós vamos saber quais os consórcios, quais as empresas que vão ser ganhadoras dessa concessão. São mais de 400 quilômetros de concessão rodoviária. Para fazer o quê, Nestor? Melhorar a rodovia, dar segurança na rodovia, mudar esse nome de rodovia da morte para uma rodovia segura e com uma boa condição de trafegabilidade. E, principalmente, melhorando o ir e vir das pessoas. A 316 está no nosso planejamento. Nós estamos fazendo o projeto executivo. Finalizando o projeto executivo, com certeza, nós vamos iniciar um processo de pavimentação. Porque isso é um compromisso, Nestor, de interiorizar essa região toda com desenvolvimento. Nós já estamos fazendo a MS 320 de Três Lagoas, que liga lá no município de Inocência. A interligação da 444 e outras MS que cortam essa região. Então, fica tranquilo. Está no planejamento do Estado. O Estado hoje tem capacidade de gerar investimentos em rodovias que são estruturantes para o desenvolvimento regional. Agora, a BR-158, a BR-356, que está muito precária pela não capacidade de investimento do DENIT. O DENIT está sem recurso para investir nas rodovias federais. E aí vai criando um problema de buraco, de má condição de trafegabilidade, pouca sinalização. Quando vem uma concessão rodoviária, você põe o capital privado investir na frente, depois criar as praças de pedágio com segurança, com tranquilidade. Então, eu não tenho dúvida. Isso é um modelo que tem funcionado muito bem no Estado vizinho aí, que você sabe, São Paulo, com boas rodovias, com qualidade nas rodovias, com segurança nas rodovias. Eu não tenho dúvida que em novembro nós vamos saber qual que é o ganhador dessa concessão. E eles vão fazer todos os investimentos previstos no edital. É mais de 1 bilhão e 700 milhões de OPEX, que é investimento. E aí você tem CAPEX, que é a manutenção por 30 anos, que vai ser mais 2 bilhões e pouco. Então, nós estamos falando aí num pacote de mais de 4 bilhões de reais, que o governo federal não tem condição de executar. E aí nós colocamos a MS junto, que é a 112, para a gente fazer ali todo um complexo de rodovias na região leste, com segurança, com qualidade e principalmente com uma boa condição de trafegabilidade para vocês em toda essa região. Bom, para quem está acompanhando a entrevista aqui com o governador e está se perguntando onde está a Dilson Trindade, pronto, a Dilson Trindade vai assumir a partir daqui, porque tem algumas perguntas também para o governador. A Dilson, por favor. Governador, bom dia mais uma vez. Agora vou falar um pouco de política. Hoje você falou só sobre desenvolvimento, investimento, crescimento do nosso Estado. Mato Grosso do Sul está vivendo o seu momento político mais importante de seus 45 anos. Nunca o Estado teve uma campanha para o governador tão disputada, com cinco candidatos brigando por uma vaga, ou por vagas no segundo turno. Ainda temos duas senadoras disputando a Presidente da República. Como o senhor avalia esse momento político aqui no Estado? Eu avalio como positivo, Adilson, porque eu sempre defendi que quanto mais opções de candidaturas tem, mais opções o eleitor tem. O voto não tem cabresto. O voto é do eleitor, ele escolhe quem ele quer para governar. O que o eleitor precisa fazer? Conhecer os candidatos. Eu vejo hoje candidatos que já tiveram oportunidade de fazer e não fizeram. Muitas vezes entregaram o Estado quebrado para nós em 2015. Eu vejo até uma fala bonita do ex-governador dizendo ah, eu vou pagar o salário dos professores contratados o piso nacional. Esse mesmo governador foi no STF contra o piso nacional do magistério na época. foi judicializou e agora disse que vai pagar. Por que não pagou na época em vez de judicializar? E nós, além de pagarmos o melhor salário de professor do Brasil, nós estamos ali fazendo as transformações das escolas em tempo integral. Então eu digo assim, quanto mais candidatos, você eleitor, você que vai votar, você vai ter condição de conhecer. Quer conhecer os candidatos? Vai no Google. Tem muita gente batendo no peito, falando ah, eu sou honesto, o outro é desonesto, eu sou o maior administrador que já teve na história da capital Campo Grande. E é verdade isso? Não, é mentira. Pegou a capital como uma das melhores capitais em gestão fiscal quando herdou do Bernal, que ainda estava com muitos problemas, mas tinha uma equação fiscal boa. E hoje, quando você olha no ranking da Secretaria de Tesouro Nacional, o que você enxerga em Campo Grande? Uma das piores capitais do Brasil em equação fiscal. Um monte de problema de cunho fiscal. Hoje a CAPAG de Campo Grande é a CAPAG-C. A CAPAG-C é que não tem capacidade de fazer investimento, não tem o aval do Tesouro Nacional. Nós, quando começamos o governo, nós saímos de uma CAPAG-C, hoje a CAPAG do Estado é A. A é a melhor letra do Tesouro Nacional. Isso foi feito a custo de reformas, de enfrentar umas pautas negativas, de trabalhar um equilíbrio fiscal do Estado. Hoje eu vou te dar um exemplo. Adilson, o governo que assumiu em 1º de janeiro, que quem vai escolher não sou eu nem você, é a maioria da população, porque nós só temos um voto. E a maioria da população vai escolher. Esse governo que assumiu em 1º de janeiro tem uma capacidade fiscal A e tem um crédito de mais de 2 bilhões liberado para ele emprestar para o que ele quiser. Eu não quis fazer esse empréstimo. Por quê? Eu não quis endividar mais Mato Grosso do Sul. Eu falei, não, não precisa. Nós estamos com uma boa capacidade de investimento, porque nós saímos de uma capacidade de 2% do orçamento, 2%, com uma capacidade hoje de investir 17%. Então nós temos capacidade de ter 17% do orçamento que eu administro para o Mato Grosso do Sul, para as pessoas do Estado, programa social, as obras que foram faladas, as escolas em tempo integral. Muita gente eu vejo muito agora resolvendo o problema da saúde, né? Está isso, está na pauta da eleição. Mato Grosso do Sul, quando eu assumi o governo, tinha fechado 500 leitos de SUS. Nós abrimos 1.053 leitos de SUS, leitos para atender SUS agora. Nós tínhamos 240 leitos de UTI. Hoje nós temos 543 leitos de UTI. Hoje tem UTI em Jardim, tem UTI em Aquidauana, em Nova Andradina, em Naviraí, em Maracajú, em Amambá, em Ponta Porã. Isso mudou o quê? O que é a regionalização da saúde? 46% do atendimento de saúde do Sul Mato Grosso do Sul, quando eu assumi o governo, era feito em Campo Grande. Média e alta complexidade. Sabe quanto que é hoje? 10%. 86% do atendimento do hospital regional de Campo Grande é com pessoas de Campo Grande. 72% da Santa Casa são com pessoas de Campo Grande. Então, o governo fez a regionalização? Sim, nós diminuímos. Então, quanto mais candidatos, mais o eleitor tem capacidade. Agora, vai no Google e pesquisa quem que são os candidatos. O que que já fez? O que que prometeu? O que que cumpriu? O G1 falou que nós fomos o governo que mais cumpriu os compromissos de campanha. Não sou eu que estou dizendo, não. Do que eu registrei no tribunal eleitoral, o G1 disse que nós fomos o que mais cumpriu. Então, eu acho que nós estamos aí num pleno período eleitoral e a população tem a liberdade da escolha, de ver o que que é melhor. Por exemplo, eu não prometi ônibus com ar-condicionado. Hoje, o ônibus não tem nem ventilador. E para rodar o ônibus em Campo Grande, precisa ainda o governo do Estado colocar um milhão e duzentos, senão ia parar o transporte coletivo de Campo Grande. O que que eu exigi? Eu dou o dinheiro, mas você congela a tarifa até dezembro. Então, o governo está fazendo a sua parte, está ajudando a capital, o transporte coletivo. Eu vou falando aqui, o senhor falou de Campo Grande, que a situação financeira aqui, o econômico da cidade não é boa. O ex-prefeito Marquinhos Strad, que é candidato a governador, está fazendo duas acusações ao senhor, chamando na campanha eleitoral dele. mesmo o senhor não concorrendo ao cargo e tendo mais de 70% de aprovação do seu governo, das pesquisas aí. Uma das acusações é a do senhor reduzir o ICMS de Campo Grande. O que o senhor tem a falar sobre essas críticas ácidas do Marquinhos Strad? O que reduziu o ICMS? O Estado, Edilson, não reduz ICMS de município nenhum. O que reduziu o ICMS de Campo Grande foi que não teve a movimentação econômica esperada. Diminuiu o tamanho da economia de Campo Grande. Com isso, os outros municípios que cresceram mais acabaram pegando essa fatia do burro. Você não diminui na caneta, isso é história. Como é que diminui essa capacidade da cidade? Não, é o valor adicionado. 75% do ICMS que vai para os municípios é por lei estadual que diz que é a fração do movimento econômico, é o que movimenta o município, desde a Jaraguari pequenininha até a capital. Então o governo não tira ICMS de município nenhum. Isso foi a incompetência do ex-prefeito, que não soube fazer uma boa gestão, não dá conta nem de concluir um terminal de ônibus, tem um monte de obra inacabada em Campo Grande e fica falando mal dos outros. Só que o ex-prefeito, quando em 2016 ganhou a eleição, ele bateu na porta de quem? Governo do Mato Grosso do Sul. E as portas estavam abertas. Para tapar buraco. Eu dei dinheiro para Campo Grande tapar buraco. Nós fizemos todas as contrapartidas dos convênios como Campo Grande tinha. Então eu falo assim, não precisa mentir, ex-prefeito. Você já está sendo chamado de prefeito mentirinha, candidato mentirinha. Fala a verdade para a população, porque a hora que você mente no teu programa, eu sou obrigado a colocar a sua fala agradecendo o governador e agradecendo o Estado por ajudar Campo Grande. Então não faça isso, que seu nariz vai crescer, já estão te chamando de pinóquio. Então quer discutir política, Dilson? Quer ser candidato? Não tem problema. Ninguém é obrigado a apoiar ninguém. Isso aí é uma questão da política. Agora, mentira tem perna curta. A hora que ele fala essas mentiras, nós somos obrigados a pegar a gravação. Quando ele agradeceu pelo dinheiro do tapa buraco, pela Avenida Mato Grosso, pelo Guanandizão, pela todas as contrapartidas dos convênios de Campo Grande, por agora a obra que ele me pediu, que vai abrir a licitação do novo acesso das Moreninhas, da Avenida dos Cafezais. Então não precisa mentir para a população. Mostra a sua incompetência, que você não teve competência para administrar Campo Grande, e a gente debate política numa boa. E tem outra crítica que veio, governador. O Marquinhos Tradi criticou a sua gestão ao afirmar que aqui em Campo Grande, no pico da pandemia, o Estado investiu apenas 1,39% a mais, que é obrigatório, que é 13,39%, enquanto Campo Grande investiu 28,18%, ou seja, 13,18% a mais, o dobro do que o Estado aplicou em saúde. O senhor concorda com essa afirmação? Eu só vou responder um pouquinho. Mato Grosso do Sul foi o Estado que mais vacinou do Brasil. Foi o Estado que mais ampliou leitos. Esses leitos de UTI nós ampliamos para salvar a vida. Durante a pandemia teve muitos gestores que ficaram só falando e não faziam nada. O Estado fez, vacinou, criou leito, ampliou equipes de UTI, tentando salvar vidas. A pandemia, todo mundo perdeu na pandemia. Então, esse lero-lero, esse blá-blá-blá que não teve. O programa de retomada, Adilson, eu te faço uma pergunta. O que ele fez, quando o prefeito de Campo Grande, para as famílias que foram penalizadas com a pandemia? O que ele fez pelo setor cultural? O que ele fez para bares e restaurantes? O que ele fez para as famílias em situação de vulnerabilidade social? Então, é muito fácil, vai batendo desespero, vai batendo desespero na campanha, as pessoas querem agredir o governante, o governo, não sei o quê. Faz as suas propostas. Fala que você foi incompetente, que você pegou Campo Grande bem e entregou para Adriano como uma das piores capitais em gestão do país. Fala que você prometeu concluir as obras e está aí um monte de obra inacabada em Campo Grande, prejudicando o comércio do centro, prejudicando as pessoas. Não, não vamos entrar nessa seara. Pode fazer a tua campanha com tranquilidade. Se a população do Estado te escolher, você pode ter certeza que eu não vou passar o governo para ninguém dia 31 de dezembro, como me passaram. O salário vai estar em dia, os fornecedores estarão em dia. Todas as obras, Adilson e Daniele, que não forem concluídas, eu vou deixar o dinheiro na conta. Eu não vou deixar nem uma obra inacabada sem dinheiro na conta para concluir. Porque eu entendo que isso é fazer uma boa gestão, é se preocupar com as pessoas. Eu passei dois anos, 2015 e 2016, com a maior crise econômica do Brasil, tendo dificuldade, tendo que tomar medidas duras para não deixar o Estado do Mato Grosso do Sul quebrar. Isso é o que? É responsabilidade. Agora, faz a tua campanha agora. Para cada mentira que ele falar de nós, nós vamos falar uma verdade dele. O senhor falou isso, inclusive, no lançamento antes da pré-candidatura. Cada mentira que ele falar. E eu vou falar, não é eu respondendo, é com as palavras dele. Porque quando ele bateu as portas do governo do Mato Grosso do Sul, as portas estavam abertas. Agora, acabei de falar para vocês, a Prefeitura de Campo Grande ia parar o transporte coletivo urbano ou ia aumentar a tarifa para os 200 mil usuários. O que o Estado fez, Adilson? Foi lá e colocou 1 milhão e 200 por mês pedir só uma coisa para a prefeita. Eu quero que congela a tarifa até dezembro para não onerar ainda mais. Agora, ele, na época da campanha, prometeu o quê? Ônibus com ar-condicionado. Será que tem algum ônibus até com ventilador ali para o usuário? Essa promessa não foi minha. Então, não adianta vir nessa seara de querer chutar canela, querer dar uma de moralista. Igual esses dias, eles fizeram um desafio como se ele fosse o único honesto. Certidão criminal. Se você quiser, eu mando para você, Marquinhos. Todas as minhas certidões, negativa. Eu sou uma pessoa ficha limpa, igual você diz que você é. Agora, você está, os problemas aí que você precisa responder. Não para mim, para as pessoas do Mato Grosso do Sul. Responda na justiça as acusações que você está tendo. Esclareça a verdade. Não foi eu que te denunciei. Foram 16 mulheres que se disseram estrupadas, assediadas, violentadas por você. Isso você não vai responder para a população do Mato Grosso do Sul? Vai ficar uma dúvida pairando no ar? Então, não vem com esse blá, blá, blá para cima de mim que eu vou responder para você no mesmo nível agora. Quer sentar a mesa e mostrar o que nós fizemos para Campo Grande? Eu vou pôr a sua fala falando o que nós fizemos para Campo Grande durante o seu mandato como prefeito da capital. Governador Reinaldo Azambuja conversando ao vivo aqui com a gente. Agradeço a participação do meu colega Adilson Trindade aqui na bancada nessa entrevista. Adilson, obrigada. Obrigado a você. Governador, obrigada. Daniel, obrigado a você. Obrigado a equipe CBN. Gratidão pela população, a todos aqueles que nos deram essas oportunidades e que Deus continue trilhando os bons caminhos para o nosso Mato Grosso do Sul. Um grande abraço a todos vocês. E a gente encerra a partir deste momento a nossa transmissão ao vivo e simultânea em nossas emissoras de rádio e TV nas cidades do interior, Três Lagoas, Paranaíbe e Aparecida do Taboado, além dos nossos canais nas redes sociais. Continuamos aqui, ainda tem um restinho de CBN Campo Grande com a transmissão aqui para a capital e quem está acompanhando também pelas redes sociais. Juntos, a gente faz a diferença.